Eu Tentei Ficar Com Você Solteira, vida de baladas, vida de revoadas Agora vem se arrepender Se você me amava porque me machucou Se me amava, você foi me trair porque Eu não vou negar que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena de quem tá sofrendo Você vai sentir a dor do que tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Eu Tentei Ficar Com Você Eu Lutei, insisti, persisti Mas você só brincou Sempre me levou na brincadeira E preferiu a vida de solteira Vida de baladas, vida de revoadas Agora vem se arrepender Se você me amava porque me machucou Se me amava, você foi me trair porque Eu não vou negar que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor do que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Eu te amo e 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 eu